Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do Monster Hunter World, vamos partir aqui para mais uma caçada de um monstro que eu não fiz na série aí né, vou mostrar para vocês o equipamento que eu estou utilizando, eu estou com a Dual Fogo e Gelo, com 252 de ataque, 10% de afinidade, 240 de gelo e 240 de explosão né galera, eu continuo com aquele set mix né, como vocês podem ver as partes são bem diferentes né, só tem duas partes de Nergigante, o resto é diferente, então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o que tem nesse set aqui galera, eu tenho aqui o reforço de ataque nível 7, com esse reforço de ataque eu tenho mais 21 de ataque e mais 5% de afinidade né, eu tenho o olho crítico nível 3 que me dá 10% de afinidade, eu tenho exploração de fraqueza, que se eu acertar o ponto fraco do monstro, ele concede 50% a mais de afinidade, eu tenho o agitador que aumenta o meu ataque e afinidade caso o monstro fique nervoso né, eu tenho também 20% de regeneração de estamina, com a skill aqui, surto de vigor né, e a skill artesanato me dá mais 10 de afiação da arma né, você pode ver que na barra de afiação tem um pontinho a mais, aí eu tenho essa skill também que aumenta o dano causado em ataques com salto né, ataques no ar no caso né, se eu conseguir desferir algum ataque no ar contra esse monstro, eu vou ter 10% a mais aí de ataque, bom, vamos partir aqui, a gente vai enfrentar um monstro que muita gente já pediu aí né galera, o pessoal nos comentários falou quando é que você vai enfrentar esse monstro, dessa vez vamos lá galera, vamos atrás do Lava Ziof, é o monstro de magma, vamos setar aqui a quest para um player apenas, deixa eu ver, bom, vamos começar nessa, vamos começar nessa área aqui, vai, a gente desce ali em direção a Lava, e a gente encontra ele, eu acho que é a área que está um pouco mais próxima, mais próxima aí, na verdade as duas áreas que tem mais próximas ali do local que ele começa, são bem iguais né, são bem parecidas, então não tem muita diferença aí, em qual área que a gente vai, é como vocês podem ver, essa dual ela tem dois elementos, no caso né, um elemento e um status, e ela é muito boa né galera, mas anteriormente nos Monster Hunters né, no Freedom Unite, aí tinha muitas armas que tinham dois elementos né, ou dois status, aí Poison e Paralisia, é, gelo e mais um outro, gelo e água, sei lá, tinha várias desse tipo de arma, no Monster Hunter World essa aqui foi a primeira arma que eu vi desse tipo né, eu espero que nas atualizações aí mais pra frente, eles coloquem mais armas iguais essas, né, porque é bem interessante isso, no caso aqui a maioria dos monstros eu vou utilizar esses dois elementos né, porque a explosão ele sempre está dando um dano aí, dependendo do monstro né, eu acho que, se eu não estou enganado, ter outro eu acho que não é, não é fraco contra a explosão né, mas são bem raros mesmo, vamos pegar aqui os três itens, beleza, vamos lá pegar mel como sempre né, e vamos partir em direção ali aos mapas de lava galera, tá, eu vou fazer, peraí, temos um huragã aí também, espero que ele não venha atrapalhar aí no meio da quest né, bom, como ali já é uma área quente, já vou preparar aqui a bebida gelada, já para a gente não tomar dano aí do calor né, o lava zeof ele começa ali na área ali em cima ó, até que pegamos um, olha ele lá ó, já está todo saltitante lá, trouxe só um grão de força, não sei porque eu estou trazendo apenas um, mas não tem problema né, acho que será o suficiente aí para a gente caçar o lava zeof, é um dos monstros que eu cacei pouquíssimas vezes galera, é muito bonito aí, muito bacana, vamos lá, vamos começar aqui na ignorância, vamos lá, nossa ele deu uma volta e entregou a cara para a do awesome world aqui de novo né, é, quando ele está assim com o corpo meio avermelhado, a pele dele fica mais mole eu diria, e ele toma mais dano né, olha lá, conforme ela vai ficando mais escura, não ficou ainda, mas conforme ela for ficando mais escura, vai ficando mais complicado de bater né, então vou aproveitar, olha lá, já deu uma rebatida já, opa tá aqui, tinha perdido ele de vista aqui né, o dano diminui consideravelmente também né, então quando ele estiver ali na parte, opa opa, está querendo atacar o ataque mais forte dele aqui, você pode ver aqui na cara, a cara dele sempre fica mesmo nesse vermelho aí né, é exatamente o ponto fraco dele né, é, como é o ponto fraco ó, eu já tenho bastante afinidade, o ponto de ver que eu bato já vai dando crítico né, ele está querendo muito fazer isso né, como eu sei que ele dá um passo para trás, quando ele solta esse golpe, a gente se posiciona próximo da pata, e aí quando ele finaliza o golpe, fica a cara dele bem na frente né, vou esperar ele, toma cuidado que ele, olha lá, ele taca um, esse monte de lava aí em volta, e vai tentar papear minha lâmina aqui, opera lavazinha, sai daí, já viu todo o incandescente ali ó, vamos lá, agora ele já está, o corpo todo mole, vocês podem ver que dá muito mais dano, ai, ele vai continuar dando, se eu não estou enganado, a fraqueza maior dele, é, é água né, mas ele também tem uma, uma boa fraqueza contra gelo né, eu não tenho certeza, se ele toma muito dano, com explosão né, opa, vamos ver se eu, nossa sério, ele fez uma turma mais fechada, nossa já está querendo me combar, derrubou, e conseguiu, conseguiu combar, olha, de novo, bate no jogar aqui, porque, ficou perigoso, por sorte, ele já cai bem de frente, para o, a vespa né, a vespa de, de cura, vira a cara para cá, ele está no Poison galera, o meu Feline, ele está com arma de Poison né, eu fico trocando, a arma do Feline, só, eu gostei bastante, do set da Lunastra para ele, mas a arma é bem interessante, eu coloquei a arma de Poison, ele já está tudo envenenado, já, vamos lá, vamos continuar aqui na pressão, até bater o máximo que eu puder, tomar cuidado com esses ataques fortes dele, ele vai ficar no Drift agora, ali ele está bem duro, e ele está mudando de área, tá, então vamos aproveitar e afiar a lâmina, e eu estou vendo daqui, um Azuri Ratalos, lá embaixo, eu vi ali galera, espero que ele não venha atrapalhar, ele está no mapa do lado ali, para preparar aqui o manto, que aqui eu posso tomar mais dano também, vamos lá, vamos lá, quase consegui surfar ali no, pera aí, eu ativei o saco de explosão, pode, pode, ae, maravilha, um pequeno dano ali, para ajudar um pouco, vamos ver se eu consigo segurar a cara dele, subir, agora eu utilizei aquele, vamos tentar de novo aqui, e consegui de novo, mas ele virou ali, então não pegou, não pegou inteiro o ataque, sair da lava aqui, e se eu consigo dar mais um ride nele aqui no chão, e aí ele mudou de posição, mas mesmo assim, o ataque que eu acerto no alto, eu tenho mais 10% de dano ali, tem aqui, opa, opa, quem chegou aqui, bem na hora que eu estou usando aqui a Lady Dance, nossa, o lava me errou tudo ali, que eu gosto, o ratalus já está na maldade já, deixa eu tomar cuidado aqui galera, preparar o, opa, ele me ficou parado, ah, ainda consegui, ainda consegui algum dano ainda, nessa área eu gosto muito de ficar nessa estratégia de, nossa senhora, pera aí, que agora, eu acho que, o meu manto já está mais da metade ali, né, espera um pouquinho, vamos analisar um pouco aqui, espero que eu estou apoiando a toa, aí, o que me importa é o lava ziope, não me importa o que o ratalus não, se o ratalus ficar na dele, também ficou na minha, opa, nossa, agora o ratalus me atrapalhou ali, espera um pouco, está muito bagunçado isso aqui, eu preciso dar bastante dano aqui no lava, que não quero demorar muito também na parte dele, mas, opa, vou pegar o peloso, senão eu vou acabar morrendo aqui, vamos bater no lava, tentando evitar o ratalus, porque é bem complicado, porque o ratalus ele dá muita pressão, daí, beleza, agora ele vai deixar a gente em paz um pouquinho, esse eu vou tomar hein galera, não, aqui não tomei não, ele foi atacar o ratalus, e os gastodontes aqui também são uns, uns monstros bem chatos, deixa eu pegar essas partes que estão aqui no chão, essa parte aqui é de ratalus, não é? acabei tacando a flecha de novo, sem querer, não, 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 vamos ver se eu consigo se ele vai ficar parado, oh, não, o uragan, virou festa de novo galera, tem os três aqui, ainda tomei um grito, e logo em seguida do grito, tomei o golpe, o combado né, agora tá os três aqui, deixa eu ter um pouco mais cauteloso ainda, a máquina tá apelando, a máquina falou mano, esse cara veio de dual apelona, então eu vou mandar os três pra lá, vamos ver como ele lida né, deixa eu deixar eles brigar um pouquinho, ah não, pegou mano, não sei o que dá pra esquivar, nossa, tomei de novo, não tá dando não hein, eles, eles tão bem esperto, tão bem espertos ali, aí lava, tá difícil aqui, tá difícil, opa, ah, não é um, é outro, tá, vou ter que tomar uma, providência aqui galera, ah, o Azuri se mandou, ótimo, vou ficar um pouquinho mais tranquilo agora, ignorar o huracan ali, e agora tem uns gastodontes né, não tô vendo nada, mas vou bater, esse gastodonte foi junto, tomei um ombrado, não tem problema, não foi muito dano mesmo, vou bater esse gastodonte querendo, porque esse bicho é muito chato, opa, caiu, ah, foi todo mundo embora, agora só ficou eu e o lava de novo, vamos lá, vamos tomar um dano aqui, cadê, nossa, foi lá do, onde é que você foi, foi lá pro outro mapa, só confirmar aqui, se os gastodontes estavam todos mortos né, porque esses bichos, eles são realmente muito agressivos, são muito chatos, e mais aqui ó, eles atrapalham bastante mesmo, acho que dos mobs, dos monstros pequenos que tem, no monstro Underworld, eu acho, na minha opinião, é o mais chato que tem, é, porque você tá no mapa, ele fica dando essa cabeçada, ele não tá nem aí, se tem monstro grande ou não, no mapa, ele é bem agressivo mesmo, se eu consigo colocar aqui, uma trap, pra poder confirmar mais um dano nele né, a gente foi impedido ali, de dar um dano, graças ao Azuri Ratalos e, opa, Azuri Ratalos e o Uragã, mas agora a gente vai confirmar, um dano ele paradinho aqui, eu acho que eu não vou capturar ele né, mas, eu vou confirmar um dano aqui já, agora ele tomou bastante dano, de novo, Blade Dance, e o cano já ó, vou continuar batendo, tá aí, ótimo, vou direto na cara aqui já, a dual né galera, assim como a espada e escudo, você parece que tá dando pouco dano, porque os números que saem, são bem pequenos, mas tem que levar em consideração, que é muito ataque, é muita coisa de uma vez, tá, não consegui surfar nele, mas, vamos pra cara que veio, um pouquinho mais pra frente, mas ainda pegou, vai fugir, vai fugir, vamos tentar impedir aqui, ai pegou a explosão, mas eu não vi o quanto de dano que deu, bom, tá aí, finalizado, foi surrado nessa última área, né, o Lava é um monstro, razoavelmente tranquilo, a única coisa que, é bem complicada nele, é, dependendo da arma que você vier, quando ele fica com a pelagem mais escura, né, rebate muito, né, por isso que eu resolvi vir de Dual, a Dual ela tem um, aquele golpe que, ela lança o Hunter a frente, com as armas do lado, né, ele tem Mind's Eye, né galera, esse golpe, o que significa, significa que, eu não rebato quando eu tô naquele golpe, exatamente igual, quando eu dou a Blade Dance, se eu dou a Blade Dance, eu tô com a fiação da minha arma no máximo, ela não rebate, né, por isso que foi uma escolha mesmo, pessoal aí, eu vim de Dual contra ele, uma arma muito boa contra ele, o Hammer também seria uma boa opção, né, que tem muito golpe que não rebate, se você vem de Hunting Horn, o próprio buff inicial da Hunting Horn não rebate, essa Blade Dance aqui, ó, não rebate, se você tá com a fiação alta, né, se você tá com a fiação baixa, ela cancela a Blade Dance no, no meio do caminho, né, se eu contar que o set aí, com, mais set de ataque ali, é muito bom, né, olha, eu peguei uma gema de Serp, ele não tem uma gema específica dele, né, não tem a gema do Lavazioff, então a gente pega ali uma, Wyvern Jane, né, que é a gema de Serp, eu peguei uma, nossa, joia especialista, melhora ali a habilidade, o crítico, muito boa, joia, ótima pra mim fazer alguns, mix sets, né, fazer algumas alterações aí, e eu vou tá fazendo alguns sets diferentes também, né, galera, no momento eu tô utilizando bastante esse set, porque é um dos melhores sets que você consegue fazer no Monster Hunter, né, e ele é bem tranquilo, você chegou ali no Nerd Gigante, você já consegue completar esse set aí, né, e ajuda muito ali nas últimas quests da Vila mesmo, né, vamos voltar aqui pra Vila, e finalizar mais essa caçada, galera, finalizamos aí o Lavazioff, foi até uma festa mais tranquila do que eu imaginei, um pouco de o Ratalos e o Uragã atrapalharam um pouco, mas não foi tanta coisa assim, né, no geral, deu pra caçar tranquilamente aí o Lavazioff. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado dessa caçada, né, com essa Dual Sword muito boa aí, como vocês viram, né, mas se gostaram, galera, deixa o seu like, se inscreva no canal, caso eu queira acompanhar os vídeos de Monster Hunter World, e as séries que temos aí também, né, Monster Hunter Freedom Knight, Monster Hunter Portable Third, e se puderem deixar uma curtida, ajuda bastante aí o canal. Muito obrigado aí, nos vemos aí na próxima caçada, pessoal. Falou! Fui!